Tô ligado, tá ligado Vamos, viu? Tô ligado, tá ligado Gente, galera Muito top, muito top mesmo Boa, galera, olha só De boa, tá? Isso é pra ser uma pancinha, aquela última etapa do cara Boa, galera Boa, galera, olha só Boa, galera, olha só Boa, tente, deixa eu ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto